A safada da Suel. Como foi que você conheceu o Max Suel, bicho, hein? Vocês dois, porque vocês dois... Hoje, antes não, mas vocês dois andam assim, ó, e gludado. Bate bolacha? Não, gludado, bolacha não. O Suel bate bolacha com o Bubu. Ontem, a gente ficou sabendo isso ontem. E é conversa essa, que eu não tô sabendo. Eu não, os beijos não, foi? O Marcel e o Bubu. Ah, tem mesmo, vi, rapariga de ser macho. Me traindo, cachorra, você vai me pagar. As duas que me devem. Não, ali, ali, meu amor, se você se apaixonar, ferrou, viu? Nem, nem, se apaixonar pela Maxwell... Ah, meu amor. Você conheceu ela como assim? A gente a conhecia, né, aqui na cidade. Porque o Maxwell sempre foi muito popular, todo mundo conhecia. Mesmo antes da internet, ele já era muito popular. Popular por quê? Porque ele andava em todos os grupos, amigo, assim. Ele era do... De rico a pobre, ele tava no meio. De rico a pobre, ele se enfiava no meio e ficava amigo de todo mundo. Porque o Maxwell é uma pessoa muito fácil de fazer amizade. E assim, e ele é... E a bicha, ela é tão verdadeira que ela é alicativa, de fato. De verdade. Até porque ela é a lua, né? A cara dele já brilha por si só. Então, o bicho já é a lua em si. Só que a nossa, assim, a nossa amizade ficou próxima, próxima mesmo, depois da turnê da Europa. Que a gente foi juntos, né? Ele também foi. Ah, foi. Aí, a gente ficou muito mais próxima. Porque a gente dividia quarto, fazia tudo junto. A gente foi uma noite em Paris, numa boate maravilhosa. Pra Farra. Vixe, Maria. Agora, é assim, eu acho que... Como eu digo, Deus, ele providencia tudo. Porque depois que os meninos casaram, Lucas e Carlinhos, eles vivem outra vida, né? É, vida de casado. De casado. E óbvio, assim, que não cabem mais outras coisas. Sair e tal, assim. A não ser que saiam juntos. É, sim. Né? E assim, aí Deus pôr-me, já vou jogar o Marcel na minha vida. Toma essa canga aqui, que vai aproveitar a vida com você. Vai pra Salvador, vai pra Piranhas, vai pra Amsterdã e pega em bordo. Aí a gente pinta em borda mesmo. Já chegou a dividir macho? Oxe. Com certeza que o Marcelzinho falou aqui, que dividiram macho. Não, mas com o Paulo não falou, não. Com o Paulo também. Eu não tô louco. Eu ouvi muito bem, que dividiram macho. Ele e o Paulo dividiram macho. E aí, bicha? Oxe, algumas vezes, sim. A gente dividiu. Ele falou aqui, né? E os caras também são muito tosados, né? Vocês gostam. Tem coragem de ir os dois comigo. Um trizal. O problema é você aguentar. A gente marca e vai. De boas. Aquele babado que aconteceu ali, que você tava dormindo. A gente, assim, agora, assim, eu e a bicha, a gente não se pega, óbvio. A gente pega o cara. Sim, eu sei. Aconteceu um babado esses dias. Você tava no hotel, você dormiu e tava o Bubu e o Maxwell. Até o Carlinhos postou a foto do Boff. Ah, em Goiânia, no Boteco do Luca. Ah, foi mesmo. Você queira na Caju, foi Goiânia. Bota o café pra ele. Foi em Goiânia, amigo. Ali, todo mundo cansado do boteco. E eu tava super cansado. Eu fui dormir. Cheguei e fui dormir, óbvio, né? Após as duas não satisfeitas, Maxwell e o Bubu, chamaram um cara lá, um seguidor, que tava conversando. Foi, não. Ah, menino. E as duas traçaram ele sete horas da manhã dentro do convento e fizeram uma rave e eu dormindo. Quando eu acordava ele me saiu, era até jogo de lustre. Só vi o cara assim, com o braço assim, e aí? Até jogo de lustre dentro do quarto que eles colocaram e o som. As duas cachorras brigadas. Pintaram e eu dormindo, cansado e esgotado mesmo. Porque se eu tivesse, eu ia pro bolo também. Se tivesse acordado. Você e o Max sozinho tem história pra contar. Não precisa olhar com essa cara de ciúme, parrudo. Foi o café que tá muito forte e quente. Não, foi ciúme mesmo. Relaxa, irmão. Lembrando que nós íamos viajar, né? Era que mandou até uma mensagem pra mim.